Me diz, o que tá acontecendo Tanta paixão, assim ninguém me concedeu Mas do teu lado me sinto Romeu Já sei, tu és a nova Julieta E é tão bom, tão bom te amar E é contigo que eu quero casar Peço a Deus pra nos abençoar O nosso amor vai prosperar Eu não entendo O motivo de tanto amor Eu não me arreço Tanta atenção e tanto valor Mas agradeço Por ser de mulher, vou escolher pra amar Eu nunca vou te deixar Eu nunca vou te deixar Contigo eu quero estar E nunca mais te deixar É quando eu tô pra baixo, o resto é o que me dá de apoio Minha fan número 1 e acredita no meu sonho Somos perigo para o mundo, nós dois somos loucos Desculpa, safadeza Tua bunda é meu conforto Não é tua bunda que me faz te amar Mas eu tenho que admitir as tuas jeans Forca parte, todos vão entender Eu não tô abandonada Minha mulher, ela é gostosa E eu não canso de falar Eu não tô abandonada Eu não tô abandonada Eu não tô abandonada Quero logo te levar Eu não entendo O motivo de tanto amor Eu não me arreço Tanta atenção e tanto valor Mas agradeço Por ser de mulher, vou escolher pra amar Eu nunca vou te deixar Eu nunca vou te deixar Contigo eu quero estar Eu nunca mais te deixar O amor O amor Não é só se envolver com a pessoa perfeita Aquela de nós sonhos Não existem príncipes nem precisas É por isso Elecaram as pessoas de forma sincera e real, yeah Exaltando as suas qualidades Mas sabendo também dos seus defeitos O amor é lindo Quando encontramos alguém Que nos transforme no melhor Que podemos ser I'd break a 07 0-0 gang this shit Igreba Elefoni Óm Diz Neste Severo A Diz Um Diz Obrigado.